Eu apanhei com quem tem problemas e chegaram até hoje, mas consegui com muito orgulho e muita luta, com muito conflito, com o conflito que nós fizemos e nós conquistamos, que não foi o Lula que me deu, quem me deu, fui eu, foi tu, foi todos vocês que lutaram, que batalharam e que conquistaram direitos de atrapalhamento do aniversário. Até agora, dia 26, com muito orgulho, o ex-morador de rua, o ex-morador, apresenta um trabalho acadêmico aí no CERN, que é o Congresso que está recebendo de cultura da Universidade de Rio de Janeiro. E eu vivo de teatro, eu não faço outra coisa. E eu vou estar, se você puder me ajudar, passando um chapéu, vou estar passando um chapéu, quem puder me ajudar, 50 centavos, 10 centavos, um real, um real de real, tá joia? E muito obrigado. Fora Temer e continue a luta! A luta não para!